Em algum dia ou momento da sua vida você sonhou ou já deve ter sonhado em fazer cinema, tô certo? Depois de 10 anos de experiência na área, eu aprendi muita coisa que vai te ajudar a seguir nesse caminho complexo e caro do cinema. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre esse maravilhoso universo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Benetti e eu trabalho na área do cinema e das produções audiovisuais desde 2009. Eu produzi mais de 40 curtas-metragens, longas, médias, documentários e outros projetos por aí. E quando a gente fala em fazer cinema, tem sempre aquele tom glamuroso, pois a gente associa o cinema às grandes celebridades, Tapete Vermelho, Oscar, Grandes Prêmios e todo aquele lance. E quando o assunto é o cinema nacional, a gente lembra também dos festivais de cinema, como Gramado, Tiradentes, São Paulo, Nordeste, tem uma série de festivais, o FestiCine e vários outros por aí. Além das obras mais chamativas da nossa história do cinema brasileiro. Então sabemos que começar a produzir o cinema, que ele não é fácil, pois a gente depende do quê? De uma boa quantidade de dinheiro, bons amigos, alguns poucos equipamentos, roteiro, tempo e outros detalhes mais técnicos que não vem ao caso agora. Alguns ainda optam por se aventurar no nosso cinema de guerrilha. Hoje com celulares e pouco investimento, a gente ainda consegue fazer uma coisa bacana para apresentar. E o que eu tenho para falar para vocês é um caminho para quem mora nas pequenas cidades ou é longe dos grandes polos audiovisuais que detêm muito poder aquisitivo. E dinheiro circulando no mercado audiovisual. Um desses pontos que nós podemos começar é justamente na dificuldade da gente levantar o capital para produzir o seu filme. Então muitos que pegaram para se aventurar, vou fazer meu primeiro curta-metragem. Vamos lá, eu preciso do quê? De dinheiro. Beleza, tem dinheiro? Não, mas tenho vontade. Ok, vamos seguir. Nessa vontade eu começo a achar alguns amigos ao decorrer desse tempo. E esses amigos eles vão me auxiliando em algumas coisas. Ah, um consegue segurar um áudio, pega um microfone e utiliza como lapela. E a gente sabe muito bem que para pegar patrocínios, principalmente em pequenas cidades, você não consegue patrocínios muito altos para executar o seu projeto. Tem um caso que foi de um rapaz, ele ia de loja em loja, batia na porta dos lojistas, e ele conseguia alguns patrocínios de R$100, R$200, e no final ele acabava juntando um dinheirinho bacana para conseguir produzir o seu filme, e ele exibia isso de forma local. E virou uma atração, onde todo mundo queria assistir o filme, pelo menos uma vez por mês ele fazia um curta-metragem, alguma coisa assim. Então você tem algumas possibilidades de não trabalhar com orçamentos grandes, mas de repente de grão em grão a galinha enche o papo, você consegue ali captar, nem que for um pouco para custear um deslocamento, a alimentação, porque deixar a equipe passando fome é bem complicado, né? Eu comecei com cinema de guerrilha, tá gente? Eu não venho de família rica, com dinheiro, ou pelo menos com poder aquisitivo bom para conseguir conquistar todos os equipamentos que hoje eu tenho. Então isso aqui foi fruto de um trabalho árduo e longo, onde eu tive que fazer vários projetos para clientes e muitas coisas, e ainda faço hoje também, né? Para a gente ir comprando esses equipamentos e melhorando cada vez mais o nosso cenário e trazendo essa qualidade para vocês. Foi até bacana porque me perguntam, né? Poxa, mas como é que você comprou essa câmera? Como é que você comprou essa luz, aquela luz? Cada projeto que eu fui fazendo desde o meu primeiro filme, nós fomos melhorando uma coisinha por vez. Então na época não tinha GoPro, não existia, já estou entregando a idade. Nós utilizamos aquela Cyber Shot, né? Da Sony. E esse modelinho da Sony eu acoplei ela naquele... Sabe aqueles capacetes de trabalho que você coloca, amarelinho e tal? E nós acoplamos a câmera nela e fomos fazer um filme em point of view, né? De primeira pessoa. Então as ideias sempre vêm por aí. Eu comecei com essa câmera juntando durante um ano para comprar, né? A minha primeira câmera custava 400 reais, porque tinha que ajudar com dinheiro em casa, tinha que ajudar a pagar as contas também. Mas um outro problema que acontecia era justamente o problema de logística, né? E essa falta também dos profissionais qualificados. Nós, né? Da produtora, nós conseguimos chegar a 22 pessoas trabalhando de forma voluntária, fazendo os filmes. Então eu já vi isso acontecer em várias cidades e é super bacana, porque você começa com o desenvolvimento, começa aquela empolgação, e aí chega numa hora que o pessoal começa a não empolgar tanto e acaba largando mão. Apesar da gente ter muitos profissionais que trabalham com cinema no Brasil, a gente ainda tem essa carência, né? Desses profissionais qualificados, o que acaba aumentando um pouco o custo dessa produção. Com essa vontade grande dos amigos que gostam de cinema também, que eu fui conhecendo ao decorrer desses anos, eu notei que, não só pelo lance do profissionalismo, mas eu acho que ali o tempo que acaba envolvendo mais. Quando você tem um projeto onde as pessoas não são remuneradas, mas elas querem aprender, elas querem contribuir e estar junto com você nesse projeto, esse projeto geralmente não pode ser muito longo. Então já aconteceu de eu ver diretores que me convidaram e convidaram a nossa equipe para fazer uma coprodução e no meio do projeto, o diretor que era um curta-metragem, ele queria mudar para um longa. Mas quando você faz um longa sem investimento, quando eu digo investimento, é investimento de tempo, tá? O dinheiro está lá para comprar o tempo da turma para que eles possam dedicar o seu tempo unicamente exclusivo para aquilo e consigam pagar suas contas também. Muito tempo de execução, muito tempo de filmagem, muita coisa para fazer, isso vira uma bola de neve gigante e o pessoal vai se desmotivando no meio do caminho e eles vão desistindo de fazer. Então quando você for produzir o seu filme, até mesmo a sua obra audiovisual com seus amigos e parceiros, tenta se policiar. A gente sabe que para quem quer para o diretor, para quem está atrás ali, que quer realizar aquele projeto, vai aplicar toda a alma e todo o amor e todo o carinho possível naquilo. Os seus amigos também vão fazer o máximo possível, mas é um projeto que quem iniciou foi você. Então pense bem no tamanho do projeto antes de você começá-lo e se programe para que ele não demore tanto, porque isso vai fazendo a equipe desistir. Um outro problema é a distribuição, que a gente tem, primeiro que a cultura nacional do cinema, essa é uma cultura adquirida, a gente não tem essa cultura de nascença que veio de nós, ah, todo mundo já gosta do cinema, não, é uma cultura importada. Então por isso que é completamente diferente dos Estados Unidos, que é uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de distribuição, mas hoje a distribuição nós temos vários caminhos, como a Cardume TV, como outras plataformas de streaming também e VOD que estão vindo, na época nós não tínhamos isso, então eu precisava mandar os nossos filmes para os festivais de cinema, que era a única forma que a gente tinha de trazer essa visibilidade. Uma outra alternativa foi criar um festival de cinema na nossa cidade, porque eu descobri que tinham outras pessoas com o mesmo problema. Então foi uma forma de interligar toda a região e todo mundo se conhecer e acabar trazendo um negócio bacana. Mas essas plataformas de distribuição, que as TVs, principalmente as TVs fechadas, elas estão perdendo o seu público e com isso elas precisam migrar para as plataformas VOD para competir com a plataforma Look, Netflix, HBO e todas essas outras que vocês já conhecem. Então tem muita TV que está fazendo essa migração e criando essas plataformas VOD e estão precisando desse conteúdo. Então vocês podem mandar esse conteúdo também para eles para distribuir. Porque quando perguntarem para você onde está o seu filme, se você colocar no YouTube, é uma forma bacana, é onde nós estamos aqui, é uma plataforma interessante e gratuita. Mas se você quiser rentabilizar um pouquinho para pelo menos custear a sua produção independente, você pode colocar nessas plataformas e isso também acaba valorizando um pouco mais o seu filme, porque você pode também conseguir plataformas com códigos de acessos promocionais, onde você consegue distribuir para o pessoal e fazer premieres. Isso eu aprendi quando eu fui deixar todos os meus filmes no YouTube e o pessoal ia lá assistir mais ou menos, porque o YouTube foi feito para um determinado tipo de vídeo, não para ver filmes. Então ele foi feito para outros tipos de produção audiovisual. E aí por isso que é bacana você pensar muito bem onde você vai colocar o seu filme direitinho. Um outro passo que nós temos também, que pelo menos isso não aconteceu na minha, mas eu já vi acontecer em outras equipes, que é as brigas, as brigas entre dentro da própria equipe. Muito problema vem por conta do quê? De ego. Ego é uma coisa que mata todo mundo. Ainda bem que eu não tenho problema com isso. E é muito bom você deixar isso frisado quando você for chamar alguém para fazer um filme com você, para fazer uma produção audiovisual. Entenda que todo mundo vai ser bem creditado, que todo mundo vai estar fazendo parte do filme. Claro que tem por questão de hierarquia e também para facilitar o controle. Nós temos o produtor, o diretor e tudo aquilo, mas tenta manter todo mundo no mesmo patamar. Não existe um que sabe mais do que o outro, nem nada disso. Então, tomem muito cuidado com esse lance do ego. Isso dificulta muito o trabalho da equipe, porque a equipe está lá para trazer o melhor que eles vão ter, o melhor que eles vão conseguir fazer. Então, ninguém está lá porque quer ferrar o seu filme ou o seu projeto. Eles estão para somar. Mas para isso, é preciso ter bons diálogos e entender também o outro lado. Por que os meus amigos e a minha família não compartilham os meus trabalhos? Por que eu faço o vídeo, faço o filme, faço o clipe, mostro para eles, imploro, por favor? E eles não compartilhavam. E eu ficava pé da vida. Claro, tem amigos que vão te ajudar, que vão compartilhar, mas tem gente que não vai se dar ao esforço de fazer isso. Quando isso acontecer, não fique chateado com a situação, não xingue o seu amigo também. Eu acho que você tem que pensar assim, você também compartilha o trabalho dos outros? Quantos trabalhos você compartilhou? Você vai contribuir com os trabalhos que você tem mais afinidade. E a mesma coisa com eles. Não adianta você forçar o seu amigo do sertanejo a compartilhar um trabalho seu que você fez de rock, de funk ou de qualquer outro tipo de vertente que distou e que ele não goste. Talvez ele faça a primeira vez e a segunda para te dar um apoio, mas não adianta ficar cobrando isso porque não faz parte do nicho, do ciclo dele e das coisas que ele gosta. Quando você faz para o público certo, para o nicho certo, mesmo que seja pequeno, você está atingindo o seu patamar. O importante é você atingir as pessoas que gostam daquilo que você está fazendo. A sua carreira de cineasta, a sua carreira de produtor audiovisual, filmmaker, a primeira coisa que falam para você é faça um curtas-metragens, que é mais fácil, é mais barato. E ele é a porta de entrada, ele é uma vitrine para mostrar o seu projeto. É muito bacana. Mas depois, quando você entra no mercado de longas, automaticamente você já está competindo com o mercado inteiro. Então assim, eu tenho mais de 40 curtas-metragens produzidos, tenho dois longas e coprodução, séries, webséries, documentários também, e outros trabalhos que eu venho fazendo com outros diretores e coproduções. Nesses curtas-metragens, teve um dia que eu falei, isso já não me sacia mais. Quero fazer um longa-metragem, mas para fazer um longa-metragem bem feito, preciso de recursos. E quando você faz um longa-metragem, você já está competindo com todas as outras produtoras que já estão no mercado há mais de 20, 30 anos. Você já compete, inclusive com o mercado internacional. Porque a partir do momento que você coloca o seu filme na sua plataforma de streaming, parceira, você automaticamente está competindo com o mercado internacional. O que o seu público prefere assistir? Um filme norte-americano hollywoodiano ou um filme nacional que teve um investimento baixo, não sei o que e tal. Então a partir desse momento você já está competindo com ele, por isso que você tem que ser muito criativo no seu roteiro, na sua produção, na hora de você desenvolver. O medo do fracasso, os seus primeiros haters, vamos dizer assim. Quando eu fiz o meu primeiro curta-metragem, fiz com todo amor e carinho, eu falei, poxa, que legal, vamos fazer alguma coisa. Sempre gostei de jogos, gosto de filmes de ação. Nós fizemos um filme baseado no Mirror's Edge, que foi em primeira pessoa, que é um jogo de parkour e com algum estilo de ação, algumas coisinhas assim. Fizemos o filme, gravamos numa escola, a professora liberou na escola que eu estudei, a diretora liberou, que foi um negócio super bacana, postei no YouTube. Que lixo de vídeo. Esse foi o primeiro comentário, foi o primeiro feedback que eu tive do meu filme. Mas foi um caso que me pegou até hoje e que eu fiquei extremamente machucado, fiquei pensativo, eu falei, nossa, o que eu fiz de tão ruim assim que essa pessoa não gostou? e comecei a ver que existia o tal do hater, que é aquela pessoa que quer ser você, mas não tem capacidade. E pra isso é muito mais fácil ela jogar uma crítica não construtiva, destrutiva, na maioria dos casos, e te deixar pra baixo porque ela se sente superior a você. Mas entendendo isso, foi o passaporte pra eu fazer o meu segundo vídeo, o meu terceiro, quarto, filme, quinto, sexto, sétimo, e evoluindo a cada passo, a cada passo. Como eu comentei com vocês, nós estamos numa cidade pequena, uma cidade média, onde não tínhamos cursos de cinema até então, e pra fazer um curso era muito complicado e muito caro. Com isso, eu fui aprendendo na raça. Hoje nós temos muito material na internet e acaba facilitando. Isso pode ajudar em algumas etapas e alguns caminhos pra você. Apesar de parecer um mar de problemas, o cinema pode trazer muitos bons frutos, como os meus prêmios, que eles me facilitaram a conquistar mais clientes e trouxeram mais vantagens pro meu negócio. Se você gostou aqui dessas pequenas dicas e dessa pequena experiência, pelo menos do caminho que eu passei nesses últimos 10, 11 anos que eu estou contribuindo com vocês, por favor, comente aqui embaixo, clica aqui no gostei também, vamos compartilhar um pouco esse vídeo e mandar pra outras pessoas que também querem trabalhar nesse ramo. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau